Fala, meu time! Canal WB na área pra mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de Real Madrid. O Kylian Mbappé foi apresentado, a apresentação lá pra trocentas mil pessoas no Santiago Bernabeu e a gente vai montar aqui a ideia de time que eu acho que o Real Madrid vai jogar na temporada 2024. 2024 e 2025, né? E se por um acaso você está atento ao canal, viu que agora estamos tendo vídeos pra análises diárias. O que vai ser a diferença por aqui? Além das lives pós-rodada, pós-jogos que sempre tem por aqui, por exemplo, hoje é terça-feira, tô gravando hoje, terça-feira, 11h20 da manhã. Então, hoje tem live pós-rodada do Brasileirão, jogo Corinthians, jogo do Corinthians. Tem dois jogos hoje, a live começa depois do jogo do Corinthians. E sempre tem lives aqui, sempre que acabar a rodada do Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e etc. Mas não só. Agora teremos vídeos, porque eu já vinha identificando um problema aqui no canal, que é, eu não consigo falar de futebol europeu, eu não consigo falar de outros assuntos sem ser futebol brasileiro, que são os assuntos da live. Então, todos os dias, uma da tarde, tem vídeo aqui no canal. Então, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho pra receber esses vídeos todos os dias, beleza? Likezinho é sempre muito importante, porque o algoritmo não está acostumado a receber os meus vídeos nesse horário. Então, já deixa aí o seu like também. Vamos embora. Sem enrolação, cara, hoje o Kylian Mbappé foi apresentado lá no Real Madrid. É uma apresentação de pompa do grande jogador que é Kylian Mbappé, pra mim, dessa geração antes, né? Porque já no futebol mundial hoje, a gente já tem outra geração surgindo, que é a geração de Lamine Amal. Mas nessa geração, que tem o Vini, que tem o Mbappé, que tem o Haaland, eu acho o Mbappé, tecnicamente falando, o melhor dessa geração. Eu acho ele melhor do que o Haaland, por muito, e acho ele, tecnicamente falando, melhor que o Vini também. Aí, já tem uma distância ali de 3, 4 anos pro Bellingham, e também já tem mais 2, 3 anos pro Yamal. Enfim, cara, que loucura a gente tá vivendo. Não para de surgir gerações novas, rápido, né? No futebol. Então, eu acho que o Real Madrid adiciona ao seu time um grande talento, que eu acho que vai precisar ser tratado como um grande talento. E, vamos deixar bem claro por aqui, não tem nenhuma chance dele ser reserva desse time, apesar de algumas brincadeiras que eu já vi por aí. Reserva desse time, ele não vai ser. A gente vai montar aqui, agora, o time que eu acho que será o time do Real Madrid. Mas já adianto, a gente vai montar dois esquemas, tá? A gente vai montar dois esquemas, porque eu vejo o Real Madrid jogando de duas maneiras diferentes, beleza? A primeira maneira é a maneira que o time jogou no ano passado. A repetição do esquema do ano passado, um pouco mais conservador, mantendo a ideia de jogo do ano passado. E, obviamente, o setor defensivo, ele vai ser o mesmo, né? Courtois, Carvajal... Carvajal, cara, só antes de continuar aqui, que temporada do Carvajal, cara, que temporada... Ah, rapaziada, olha só! Esqueci de falar para os amigos. Eu, como vocês puderam perceber, quem é mais atento, percebeu. Quem não é mais atento, não percebeu. Eu troquei microfone, tá? Meu microfone estava dando alguns problemas, ele estava sumindo com a minha voz em alguns momentos, etc. Então, eu troquei o microfone. Motem aí nos comentários, pô, o áudio está muito alto, o áudio está muito baixo. A gente ainda vai se acertar nos primeiros vídeos e lives para entender qual que é a opinião de vocês com o áudio e poder ajudar. Então, beleza. Conto com vocês aqui também para isso aqui no canal, beleza? Na zaga, eu acho que a zaga, ela começará com o Militão e o Hüdiger, né? Tem o Alaba, obviamente, mas o Alaba... Lembrar que o Alaba vem de uma lesão grave, né? Que o deixou fora durante muito tempo. O Militão já voltou a jogar na temporada passada e já jogou a Copa América. Aliás, fez uma boa Copa América dos poucos da seleção brasileira que fizeram uma Copa América ok, digamos assim. Então, eu acho que a temporada começa com o Militão e o Hüdiger, mas o Alaba claramente pode pegar a vaga por aqui. Na lateral esquerda, eu estou vendo muita gente confundir. Obviamente, o lateral é o Mendy. Eu estou vendo muita gente confundir, tipo assim... Não, vai ser o Davis. Não, o Davis já chegou no Real Madrid. Calma, não. O Davis, lá no ano passado, inclusive eu acho que a imprensa como um todo comeu bobeira, tratou como certa a contratação do Davis pelo lado do Real Madrid, o Alfonso Davis, do Bayern de Munique. Mas isso não é uma verdade, tá, rapaziada? Ainda há negociações, ainda há interesses. Hoje, a negociação está bem mais fria do que já teve outro dia. Acho que tem uma chance de fechar, mas não sinceramente está cravado que vai fechar. Beleza? Aqui, aqui a gente já começa a mudar um pouco a ideia. Nesse modelo de jogo, de quatro no meio de campo, que é o mesmo modelo do ano passado, aqui jogava o Kroes no ano passado, vai jogar o Tio Ameni. Certo? Até porque o Tio Ameni já jogou em vários momentos no ano passado nessa função como titular também, o Kroes vindo para essa função aqui do lado. Aqui, nesse lado aqui, né, é ao contrário, né? Esse lado aqui é o Valverde, né? Ui, fez besteira aqui, calma aí, calma aí. Esse lado aqui é o Valverde, perfeito? Desse lado de cá, seguindo essa lógica aqui, é Camavinga e aqui Jude Bellingham, perfeito? E aí, se a gente seguir a ideia do ano passado, ou o Vini ou o Rodrigo vão cair do time titular. E claro, obviamente, e partindo do princípio que o Mbappé não gosta muito de jogar de centroavante, esse modelo, eu tenho poucas dúvidas que esse é o modelo que mais agrada ao Mbappé, tá? Esse é o modelo que mais agrada ao Mbappé, com o Vini e o Mbappé. Esse é o modelo, se o Mbappé pudesse escolher, que ele é meio complicado às vezes, esse modelo aqui é o modelo que mais agrada ao Mbappé. Se ele pudesse escolher, eu provavelmente ele escolheria jogar nesse modelo. Porque tanto o Mbappé consegue entrar aqui para fazer essa função, né? De ponta de lança, assim como o Vini também consegue fazer essa função de ponta de lança e o Mbappé passeando por aqui. E quando o Mbappé entra, o Vini consegue passear por esse lado aqui. Eu vejo como característica esse modelo muito interessante para o Real Madrid, tá? A permanência de um modelo que deu certo na temporada passada, de um Camavinga que fez uma final de Champions espetacular, e a entrada do Mbappé no lugar do Rodrigo. O Mbappé é mais jogador que o Rodrigo. Eu adoro o Rodrigo, acho um baita jogador. Mas, no final das contas, ele acaba sendo a peça mais simples. Porém, obviamente, existe o modelo com o Jude Bellingham sendo recuado, porque é um jogador que sempre, que atua muito bem nessa função. Era a função que ele atuava no Borussia Dortmund, e ele pode naturalmente atuar com essa função por aqui. Entra o Rodrigo no time estular. Ah, e o Hendrik? Gente, poxa, acho que não dá pra... Eu acho que nesse formato não existe nenhum cenário que o Hendrik seja estular do Real Madrid logo de cara. Agora, ele vai ser um reserva, vai ganhar seus minutos, e pode ser que durante a temporada ele ganhe mais minutos e vire titular. Mas chega como reserva, um reserva pra fazer mais ou menos a função que fazia o Rosselló nessa temporada de 2024, se desenvolver e ganhar os seus minutos aos poucos. Acho que terá minutos. Acho que o Hendrik vai entrar praticamente todos os jogos nesse início, e aí vai ter que mostrar o lugar dele, que ele merece o lugar dele. Lembrar que o Banco do Real Madrid ainda tem Arda Guller, ainda tem o... Nesse caso aqui teria o Camavinga ou o Rodrigo. Enfim, tem outros jogadores que também... Brian Dias, que tem a sua função e também tem a sua minutagem. Beleza? Coloca aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Você... Qual desses dois modelos você usaria ou usaria outro modelo? Deixe o seu like. O like é muito importante pra mais pessoas chegarem pra aqui, pro vídeo. Tamo junto e até amanhã, uma da tarde, hein? Valeu.